Boa noite. Um crime de grande repercussão registrado essa semana foi o do bairro Vila Celeste, em Patinga. Dois primos foram atingidos por disparos de arma de fogo e um deles morreu no local. A polícia trabalhou rápido e o serviço de inteligência descobriu a casa do atirador. O suspeito tem 26 anos. De acordo com a polícia militar, o suspeito de matar a tiros, Ramon Ribeiro da Silva, de 32 anos, foi preso 24 horas após o crime. O cruzamento de informações levou os militares à casa do atirador no Vila Celeste, em Patinga, o mesmo onde as vítimas foram atacadas. Desde o momento do fato do homicídio na terça-feira, as informações chegaram a respeito da autoria e a polícia militar, de forma ininterrupta, através de diversas guarnições, tático móvel, comando tático, rádio patrulhas, patrulhas de operações, permaneceram em diligências de forma ininterrupta, até que culminou ontem na prisão desse autor envolvido no fato do homicídio que ocorreu na terça-feira. Esse autor, no momento, estava na casa dele, no próprio Vila Celeste, foi encontrado na sua residência, onde nós efetuamos a prisão dele. Segundo a PM, vítima e autor dos disparos tinham desavenças e já eram conhecidos do meio policial. Nós temos uma informação de que eles já tinham tido um problema pretérito, problema de há mais tempo, e que esse problema veio desencadear essa situação na terça-feira, por conta de um outro problema que eles tiveram na terça-feira também. Mas assim, ambos também são envolvidos com tráfico de drogas, também envolvidos com homicídios também. Ramon foi morto a tiros quando passava pela rua Antônio Boaventura Batista, no bairro Vila Celeste, em Patinga, na tarde de terça-feira. Os disparos, segundo a PM, foram efetuados por um indivíduo que estava na garupa de uma moto. A vítima estava na companhia do primo de 24 anos, que também foi atingido. Ele foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital Márcio Cunha, onde segue internado. Em um imóvel, também no bairro Vila Celeste, militares apreenderam grande quantidade de armas, drogas e dinheiro que pertenciam ao autor do crime. São armamentos que são de propriedade dele. Então foram apreendidos em uma residência que é utilizada também pelo autor. Apreendida em uma pistola .45, um revolve .38, apreendidas diversas munições 9mm, carregadores com alongador 9mm, carregador caracol, foi apreendido no local. É interessante até ressaltar isso, porque no local do fato, lá do homicídio, foram encontrados estojos de 9mm. E foram encontrados também de propriedade do autor do fato, que foi preso ontem, diversas munições 9mm. É bom ressaltar que esse autor foi reconhecido também, foi reconhecido pela própria vítima. Obrigado por assistir.